Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui para conversar com vocês. Estamos vivendo uma nova tendência dos mococtéis ou coquetéis sem álcool, mas do meu ponto de vista, eu acho que o mercado não está se baseando em dados para a criação desses produtos. Ele está pensando do ponto de vista estético e vai perder uma grande oportunidade aí e todos nós como profissionais do setor e empresários precisamos estar atentos a isso. Exemplo, está se colocando os mococtéis como qualquer produto sem álcool, ou seja, leite condensado, xarope processados ou industrializados, com qualquer gasificação, com refrigerantes com alto teor de açúcar, quando na verdade o que o mercado indica e os dados indicam que na verdade o que essa geração está buscando também é sustentabilidade. E sustentabilidade não é o aproveitamento do resto do que sobra no bar ou simplesmente você aproveitar, digamos, a casca da laranja que sobrou na cozinha do estabelecimento. Não. Está relacionado, por exemplo, com a utilização de produtos orgânicos, está relacionado diretamente com o veganismo, está relacionado com o bem-estar através do uso de produtos funcionais como a kombucha, como o kefir, por exemplo. E a gente precisa ficar atento sobre isso, porque se a gente colocar os mococtéis no mesmo cesto, a gente não vai dividir e vai perder mercados. E a gente precisa ficar atento, porque essa pasteurização acabou. Esse modelo padronizado da coquetelaria, onde simplesmente eu despejo produtos pré-definidos e pré-estabelecidos pelo marketing da empresa, não existe mais. Até porque a gente tem um cenário onde uma geração não está mais interessada em consumir álcool, como antigamente. A gente vai ter uma reforma tributária que, independente de ser aprovada ou não, ela já definiu que o valor dos preços em relação às bebidas alcoólicas vai aumentar, o que vai mudar drasticamente não só a bebida dose, como também os coquetéis, ou seja, os valores dos coquetéis. Se não mudar, alguma coisa está errada. Ou está tendo falsificação, ou alguma coisa não está batendo a conta, porque ninguém simplesmente vai ficar trabalhando para ter prejuízo. A empresa precisa ter lucro. Então a gente precisa rever isso. E mococtéis não é só os coquetéis sem álcool. Mococtéis são coquetéis funcionais, que têm a ver com o bem-estar, é veganismo, é sua estabilidade, envolvido com produtos orgânicos e assim por diante. Então precisamos urgentemente repensar o modo como nós estamos vendo o setor.